Abertura de Olimpíadas, sexta-feira eu recebo o Cate, ela medalhista olímpica, e o nosso Silvinho está na área, a galera está ansiosa, querendo fazer perguntas, conversar com o nosso Silvinho, ele chegou, ele está na área, seja bem-vindo Silvinho Blau Blau! Eu queria ser o Fábio Júnior, mas não deu, virei Blau Blau, vambora! Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, e você, tudo certinho? Sim, tudo certinho sempre, tudo certinho sempre. Maravilha! Sucesso absoluto, show pra caramba, ainda na ativa, um jovem senhor, está bom demais, né? Ah, coisa boa! E vamos lá, porque a gente tem uma abertura oficial quando começa a live. E eu vou falar agora, porque eu estava aqui ensaiando, e vamos ver que eu não posso errar. Ele é cantor, compositor e músico. Em sua carreira já participou de diversos programas de TV, como o eterno Cassino do Chacrinha, e já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Fete Carvalho e Lulu Santos. Em 2001 entrou para a história ao participar do Rock em Rio, e em 2013 realizou o seu sonho de criança, cantou no Réveillon de Copacabana. Já em 2014 também esteve em Copacabana, mas já no palco com os Jogos da Copa do Mundo. Na TV participou do reality show A Fazenda e também do Power Couple Brasil. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Silvinho Blau Blau! Agora eu não estou ouvindo. Não te ouço. Fala aí. Agora sim, agora eu te ouço. É, mas eu botei o fone, o fone não quer nada comigo, não. Acho que eu vou fazer ouvir. Então deixa o fone de lado, porque está perfeito, a gente está te ouvindo bem, tranquilo a um. Então vamos nessa. Vamos nessa, porque olha só. O Erick Johnson também colocou aqui, jogador de futebol também, fera. Ah, joguei muito. Já fui bom nisso. Estou todo de Flamengo, porque o Flamengo começa uma trajetória, mais uma trajetória vitoriosa. Sim. É sua história. E a gente aqui veste vermelho e preto geral. Maravilha. Um clássico importante aí, contra o Defensor e Justiça, da Argentina, aqui no Maracanã. E a gente precisa só empatar. Vamos nessa. Simbora, simbora. Silvinho Blau Blau, sua carreira é gigantesca. Eu estava passeando, realizando, lendo muito. Mas eu quero que você fale para a gente um pouquinho de como surgiu a banda Abicinto. Como foi essa reunião? Como foi esse pontapé inicial? Como rolou o convite? Vamos lá. Vamos reunir a galera e vamos trabalhar com música. Fala um pouquinho para a gente. Como é que começou tudo? Isso. Cara, começou nascendo em 1959, Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Filho de Silvio Luiz do Rego e Consuelo de Castro Carneiro. Um jovem de classe média, nascendo na Zona Sul do Rio de Janeiro e ávido pela arte. Porque tudo começou com a minha prima Tânia Alves, que as pessoas talvez não a conheçam. Uma atriz, cantora espetacular, Tânia Alves. E fez live comigo maravilhosa, incrível. A tua canta incrível. Tânia sabe muito. Então, aos domingos, na casa de minha avó, ela botava os primos todos para cantar. E para cantar, para representar, enfim, para a gente fazer uma bagunça no sentido artístico da coisa. E aí, cara, eu fui tomando gosto e não lembro exatamente quando foi, mas eu, muito pequeno, quando eu vi uma banda no palco, eu falei, é isso que eu quero. A partir dali, eu começava a desenhar nos cadernos. Baterista, baixo, guitarra, teclado e tal. Pronto, aí já nasceu o artista, né? E aos 12, 13 anos, comecei a fazer as bandas, as bandas de rock. Sempre com o meu primo Samuca, que é um dos fundadores do Abcinto, que é falecido, né? Então, a gente foi seguindo esse caminho. Fazendo os festivais de colégio, com 14 anos, aquela coisa, pegar o violãozinho para atrair as meninas e tal. E aí, a coisa foi crescendo até a universidade, né? Tive que estudar, sou formado em comunicação, publicidade. Até que, em 81, eu ouvi na rádio uma música chamada Menina Veneno, do Rich. Eu falei, ô, cara, o negócio aí mudou, hein? O negócio tá ficando bom pro nosso lado. E, logo a seguir, veio Blitz. Você, não sou minha má. Falei, opa, estão chamando a gente. Aí, Circo Voador, no Arpoador, a gente fez uma participação. Aí, a gente fazia um show na Barra da Tijuca. Aí, o cara botou um tape deck pra ouvir, curtiu. Pegou aquela fitinha, levou na gravadora. Os caras da gravadora convidaram a gente pra gravar quatro faixas. Assim, pra ver o que que rola. Uma dessas faixas chamava-se Na Praia da Ilha. Eu disse, deu, deu vontade de ter nesse dia Uma toca na praia da ilha Onde todos são puros animais Letra minha Ah, essa rua já não me interessa Tudo nela que eu compro não presta Me dá um gole que eu já vou me esquecer Ai de mim, ai, ui, blau, blau, pronto Bastou eu fazer ai de mim, ai, ui, blau, blau Um compositor chegava ao Rio de Janeiro Chamado Paulo Massadas Sim Que futuramente veio ser parceiro de Michael Sullivan Em imensos hits O produtor da gravadora mudou a letra da música Na Praia da Ilha pra Ai, meu, sim, ui, blau, blau de brinquedo Vou malandro Pegou uma banda que era rock'n'roll Virou uma banda pop Ai a história da Ilha pra frente é só sucesso Só sucesso Porque quando a gente divulgou a live Todo mundo Ursinho Blau Blau O tempo inteiro Mas é uma música que marca a sua trajetória Mas tem tantas outras músicas Que a gente foi mergulhando aqui passeando Como, por exemplo, Balanço do Trem Música que encerrava o programa da Xuxa E você vem sempre pra cá E não dá em nada Não sabe brincar Você tem medo de sair machucada É engraçado que você, pessoal, fica lembrando do Blau Blau Mas eu tenho vários sucessos Só a Lua Sim, sim, sim Só a Lua Poderá lhe dizer O quanto eu cometo feroz Juro, eu não queria Te esquecer Enfim Grandes clássicos de sucesso Mas o Blau Blau É gigante, né, cara? Sim E devido ao seu talento A todo o seu dinamismo Versatilidade Como forma Como canta Como atrai o público Ele teve diversos CDs produzidos LPs Inclusive um, dois Produzidos por Lulu Santos E se apresentou em diversos países Silvinho Blau Blau Viajou Vários países Olha aí, ó Várias produções Olha que bacana Esse foi o disco que o Lulu produziu Topete O Lulu produziu Que garoto bonito, né, rapaz? Meu Deus do céu Esse aí deu trabalho, hein? Esse aí deu trabalho Esse foi o crush de muitas pessoas Essezinho Blau Blau Muito Muito Bacana E levar música brasileira Ser um artista brasileiro Apresentando todo o seu talento No palco do mundo todo aí fora Isso com certeza Dentro da sua carreira Faz um diferencial, né? A trajetória foi bem legal, né, cara? Assim, porque A gente De cara A gente fez muito sucesso Com o compacto, né? Do Blau Blau Isso No momento que a indústria do disco Estava fervendo, né? E os caras apostaram Muito na gente, né, cara? Então A gente Ia pra São Paulo Ficava duas semanas Gravando Bolinha Barros de Alencar Aqueles programas todos de auditório E Silvio Santos E aqui Chacrinha Depois Xuxa Depois Angélica, né? Então Pra galera mais nova Não tinha internet, né, galera? Então era Os programas de auditório Era o grande Era o grande barato Do 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 artista, né, cara? Depois no Chacrinha Segunda-feira, meu irmão Agenda já Brasil inteiro, né, cara? Bombar Foi uma época espetacular, né? E Isso Ela Isso se expandiu De uma De uma forma muito rápida Como um incêndio, né? Como você botar fogo no paiol, né? E a gente não parou mais Depois veio a Xuxa Com as suas turnês internacionais A gente saiu Aí veio o Menudo Pro Brasil A gente fez turnê com o Menudo Rick Marti Chamou a gente Pra ir pro México Cara Era uma confusão danada E um espetáculo, né? Uma confusão E muito da boa Que rendeu diversas coisas De TV Cassino do Chacrinha Globo de Ouro Programa Raul Gil Barro Jalencar Bolinha Xuxa Silvio Santos E por aí vai Mas antes do Silvinho Lançar o seu primeiro disco solo Em 1987 Surge Silvinho Blau Blau No cinema As Aventuras de Sérgio Malandro Filmeiro Que legal Pedro de Lara Para Maravilha Alexandre Frota Silvinho Blau Blau Fala pra gente Ah Filme mais trash Do Brasil Uma merda De filme Mas Enfim Valia tudo A cultura pop Dos anos 80 Ela era muito legal Muito colorida Muito Autoral Muito Fresca Então tudo Que você fazia Naquela época Era legal Porque Atrás do artista Tinha uma geração Muito legal Todo mundo Em faculdade Era uma geração Muito bacana As pessoas Às vezes me perguntam Pô Silvinho Hoje em dia A música Quer fazer uma comparação Cara Não dá pra comparar Porque o Brasil Era outro E hoje É um outro momento Aquela época Era uma juventude Que queria realmente mudar A gente vivia Vinha de uma repressão Danada De uma época De ditadura Então a gente A minha geração Foi a geração Das diretas Já Então isso já faz Uma diferença Muito grande E a nossa música Não só a música Como a arte Em si No mundo inteiro Ela foi muito bacana Muito forte Muito intensa E eu tive muita sorte De nascer nessa fase Porque é impressionante Enfim Como shows Essa geração Que acompanhou a gente Nos anos 80 Cara Não sei Impressionante Como eles são carentes Cara É um show Atrás do outro Casa cheia As pessoas cantam Todas as músicas E é isso Cara Eu não sei As pessoas Ah Silvio Você não quer gravar Coisas novas Eu não vejo Sabe assim Gravar o que Eu tenho um monte De canção nova Mas você hoje Não tem uma gravadora Pra te apoiar Hoje Pra você tocar na rádio É muito complicado Então cara Eu tô preferindo Fazer o que eu tô fazendo Que tá dando muito certo Que é fazer show Pelo Brasil inteiro Cantando os clássicos Dos anos 80 Cara E a galera Por exemplo Toda Curtindo e falando Que é o máximo Anos 80 Melhor época Galera que gosta Do Silvinho Entra no fã clube Silvinho Blau blau Dito e feito A galera toda Sandra aqui coordenando Em 1988 Ele lança o seu primeiro Disco solo Com participação De Lulu Santos Foi o momento Sim Com música Entra o solo Silvinho Blau blau Aí é o momento Silvinho Blau blau Sem a banda Bicinto Cara Ainda não era Blau blau Ainda era Silvinho Né Foi o primeiro disco solo Eu queria fazer Um disco de rock Né E a gravadora Queria fazer Um disco pop Na verdade Eles queriam que eu fosse Tipo um Fábio Júnior Zé Augusto Né Um cantor romântico Cara Eu sei cantar romântico Mas eu não sou Um cantor romântico Eu não sou um José Augusto Né Eu não sou o Fábio Júnior Os caras tem Categoria pra isso Eu sou um band líder Cara Eu sou mais pra Mick Jagger Do que pra Rod Stewart Entendeu Então É Um disco lindo Espetacular Mas a música que estourou Foi Medo Feroz Júri Eu não queria Tinha que esquecer A gravadora em cima de mim É ele Aí gravamos em espanhol Aí fui pro México Fui pra Miami Que eu falei Pô gente Não tô curtindo Tinha que botar terno Pra ficar tudo bonitinho Não combina com o Silvinho Silvinho é rock and roll Mas foi o primeiro disco solo O Silvinho Blau Blau Surgiu em 2001 No Rock and E Exatamente Que aí foi o momento 2001 Rock and Rio Silvinho Blau Blau Com participação De Serguei Ali no meio A galera toda Comandando Foi um estouro No outro dia Após a apresentação Foi capa de tudo Que é jornal Revista Rapaz Eu até achei isso aí Peraí que eu vou pegar Pra mostrar pra galera aí Ah Enquanto você vai pegar Eu vou mandar beijo Aqui pra galera toda Que tá participando Gente Eu andei mexendo Nas minhas relíquias Aqui rapaz Não é que eu achei isso Olha só Silvinho Blau Blau Você só vê isso na live Do Bom Fim No momento em que Silvinho Blau Blau Vai mostrar todos os guardados dele Da época de 2001 Opa 20 anos atrás Foi demais Esse aqui Eu e Serguei Dentro de um ursinho De pelúcia E eu abraçado Com ele Ícone Ícone Essa aqui Foi o caderno B Do Globo Primeira página Olha aí Foi notícia Em tudo Que é lugar Foi um show Foi Tanto que eu sou convidado VIP Pro Rock and Rio Até hoje Ô maravilha Incrível Aí tá aqui ó Por quê Pra quê Como Os empoderáveis Ninguém acreditou No sucesso que eu fiz Porque só tinha Metalheiro maluco Nem se falava Em empoderamento E Silvinho já era Empoderado Há 20 anos atrás Esse termo Nem era tão atual Como hoje E Silvinho já começava Empoderado Há 20 anos atrás No Rock and Rio Fábio tá aqui falando Eu estava lá No Rock and Rio 2001 Foi perfeito Eu me arrepio Só de lembrar Aí ó Foda 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 Muito incrível Muito incrível Foi um momento Único Na vida De Silvinho Blaublau Como eu acredito Que também Em 2013 Ele viveu Um dos momentos Mais incríveis De sua carreira Eu estou falando De Réveillon De Copacabana Um sonho De criança Subir no palco Do Réveillon De Copacabana Um sonho De criança Lembrei da música Do Lulo Santos Um sonho De criança No teu colo Seria uma sereia Seria só Cara, então Eu tive muita sorte Na vida E também Nunca atrapalhei ninguém Né, Bonfim? Nunca trazei a vida De ninguém Sempre busquei Meu espaço Sempre fui um colega Muito honesto Com o que eu faço Né, então os convites Vão aparecendo Assim, inusitados E esse Réveillon Em Copacabana Pra mim é emblemático Porque minha história Toda começou ali Né, então você Tocar pros seus amigos Na sua areia Onde eu fui criado Onde eu joguei bola Onde eu surfei Onde eu fiz meus amigos Então eu olhava assim Chamei, lógico Que eles foram pro VIP Né, chamei a galera toda E foi um momento Outro momento espetacular Você vê 500 mil pessoas Na Praia de Copacabana Cara, é E cantar Para todos os idiomas Né, porque Vem gente de tudo É gringo Pra caramba É Aí já abre logo Sadisfaction I can't get to know Sadisfaction Aí tu já ganha os gringos Depois você entra Com a música brasileira Com o hit ali É Como é que é? Agora só falta você Agora só falta você Aí os caras Ganham você Ganham todo mundo Aí conquista Eu sou muito Eu sou muito Malandro no meu repertório Eu sei Que tipo de música vai entrar Pra que público Tá ali me esperando Isso ajuda muito Na formatação do show E ele conquistou tanto Tanto, tanto Que em 2013 Não deu conta Em 2014 Copa do Mundo No Brasil E tá lá Silvinho Blau Blau De novo No palco FIFA FanFest Levando alegria Para a gringalhada E pros brasileiros todos Conta pra gente Silvinho Mais um momento Espetacular Mais um momento Espetacular Mais um presente E Sei lá É isso Eu sempre tive muita Eu não diria sorte Não é sorte É trabalho Sim É trabalho É dedicação E carisma Porque não é qualquer artista Que tem carisma Isso não vem de nenhum lugar Vem com a pessoa E você tem sorte Desculpa Mas é um pouco disso também E você abrir mão De muitas coisas Importantes na vida Você botar a tua família De certa forma Em risco Porque a profissão de artista É uma profissão muito complicada Muito difícil De você Se manter ali No topo E viver de música Então é muito difícil Mas quando você quer muito Quando você ajoelha Para Deus e pede Cara, é isso que eu quero Eu acho que eu pedi tanto Todo mundo que falou Porra, tá bom, cara Vai, segue o teu caminho E graças a Deus Até hoje Eu consigo aqui A minha estrutura Que eu tenho de família Muito legal E eu devo muito A música E a minha dedicação E a nunca desistir É o conselho Que eu dou Para os mais novos, né? E se eu ver O blá blá O pessoal aqui Do fã clube Está comentando Eu já tinha colocado aqui Não tem como Eu Deixar de falar isso Na live Silvinho Blau Blau Foi diversas vezes No programa Silvio Santos Mas eu tenho certeza Que o programa Silvio Santos Que ele foi Que está marcado Na mente dele Até hoje Foi no exato momento Que a calça Do patrão caiu E Silvio Santos Ficou só de cueca No palco E Silvinho Blau Blau Viu o patrão De cueca Revela para a gente Qual foi a sensação De ver o patrão Só de cueca Silvinho Blau Blau Ah, cara Pô Ter convivido Com esses Gênios Ter convivido Com esses gênios Da televisão Pra mim Rávio Cavalcante Silvio Santos A gente estava No programa Gravando Normalmente Eu olhei Todo mundo olhou O Silvio falando De repente O suspensório dele Arrebentou As calças do velho Caiu Aquela cirola Espetacular Com o saco Balançando Cara Foi Maravilhoso Maravilhoso E eu tive um outro Episódio com o Silvio Também Incrível Ele trouxe um Jeguezinho Pro palco E ele foi Montar no Jegue O Jegue Deu-lhe um tombo O Silvio Ficou de perna Pro ar E eu Cara O Silvio Eu tenho um lance Com ele muito forte Os dois Com o Chacrinha Era meu pai Absoluto De me beijar De me chamar Falar Pô, o que que tá rolando A música tá certa A gravadora tá trabalhando Cara, um carinho Uma preocupação O cara comigo E o Silvio O Silvio O pessoal da produção Me ligava pra minha casa Nem ligava pra gravadora mais Pô, vem pra cá O Gugu, né Começando Já colhei com o Gugu Enfim, cara Eu tive Anos 80 Eu dominei Eu tava com uma luz Muito foda Não Mas não foi só nos anos 80 não Porque você também Bombou E aí eu vou agora Dar um pulo Lá pra Rede Record Atenção Os apaixonados Por reality show Em 2012 Silvinho Blau Blau É oficializado Como Peão De A Fazenda Quinta edição De A Fazenda No comando Até o então Do Brito Júnior E aí ele vai pra A Fazenda Com quem? Diviane Araújo Ângela Bismarck Felipe Polgose Léo Águila Nicole Baus Val Vavá Gret Diego Pombo Silvinho Blau Blau Como conviver Numa casa Trancado Sem Teoricamente A música Que você curte E com essa Turma Toda Dividindo Provas É você E você esqueceu Da Gretchen, né A Gretchen Penélope Tinha vários Outros Foi muito legal Cara Ó A Primeira Fazenda Foi bem interessante Mas Confesso Mofim Que não Sabe Não faria de novo Não É mó roubada É muito roubada É um lugar Que tem tudo Pra dar errado Revela tudo Silvinho Blau Blau Tem tudo Pra dar errado Mó furada Esse negócio de reality É uma exposição Da figura humana Que é assim Inenarrável Mas enfim Você Foi pro inferno Abraça o diabo E a gente foi E foi uma A experiência Profissional É muito legal Sim Porque o programa É muito bem feito Muito bem dirigido Uma produção Parece que você tá Em Hollywood Tá fazendo uma Super produção Vários profissionais As câmeras Drones Entendeu Gruas É muito foda E Foi muito legal Cara Dinheiro bom E foi bom Foi bom demais Mas Vou te contar Já me chamaram de novo Eu Do No Desde o Blau Blau Do lado de fora É Pra gente assim Cara Pros artistas Mais sensíveis Assim Pra galera Mais conhecida Eu acho que É um trabalho Muito difícil Pra alguns Assim Que não tem Tanto Projeção Ou que estão Ali pra Né O que aconteceu O que rola Rolou É Eu acho que é legal Mas Assim Você vê Difícil um Um colega Um artista Um cantor Um ator Ganhar Né Vencer Um reality Desse Pode ver Que é sempre Assim Um Umas coisas Esporádicas Assim Porque É difícil Um programa Que exige Muita concentração E o artista Não é concentrado O artista É sensível Ele vive Aquele momento Eu chorei Pra caralho Eu ficava mais Com os animais Do que com o povo E você ainda tem contato Com um dos peões Você tornou-se amigo De alguém A Viviane Viviane Araújo Minha irmãzinha Até hoje Viviane A Viviane Que ganhou A Fazenda Minha irmãzinha Querida Pena que ela é vascaína Mas é uma fofa E o E Gretchen Né Que Amo Amo essa garota Espetacular Uma artista incrível Uma pessoa Maravilha O Diego Pomba Que é meu irmão Até hoje Veio pro Rio de Janeiro Tá apitando A primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Um juiz espetacular Com muita categoria Acho que é isso Né Acho que é Acho que sim Acho que ficaram Não satisfeita Liga pra Silvinho Blau Blau Isso Eu já estou Em 2017 Viu Silvinho Eu estou te convidando Para a segunda edição Do Power Couple Brasil E eu quero você aqui Com Ana Paula Pereira E outros casais E aí eu falo pra vocês Alguns casais Tinha a Nayara Justino Atriz e ex-globeleza Que levou Minha irmãzinha Que ganhou Que é minha irmãzinha Fábio Vilaverde Taíde Rafael Ilha Carol Narizinho Marcelo Zangrande Outro tipo de reality show Como que você deu conta Silvinho Blau Blau Aí eu já falo Que são meus irmãos Até hoje Marcelinho Zangrande O Ajustino E o Cairo Que são meus irmãozinhos Que venceram Né Eu acho que parei aí Né Porra Esse foi Esse foi punk Mas é muito melhor Você entrar Com a tua mulher Do que você ir sozinho Sim Eu acho que Outra experiência também Pessoal Muito interessante Cara Muito legal Esse aí não é tão difícil Tão duro Contra a fazenda Porque você tem A sua esposa Você pode dormir Né Com ela Tranquilo E então você tem Uma parceira Já ajuda muito Outra experiência Muito legal Cara Mas assim Também não faço De novo não Deixa essa garotada Nova aí Fazer E você tá acompanhando Essa edição nova Do Power Club Que acaba essa semana Ou não Cara Eu tava vendo Mas Minha filha Minha parceira Né minha filha Você não é mais parceira De Power Club Né Eu tava vendo Com ela Tá acabando Quem são os casais Que estão Tá Agora O A Mari e o Matheus Tem Mari e o Matheus Tem a Débora e o Bruno Tem Fortes candidatos O Thiago e a Georgia Me ajuda aí galera Que a minha mente Tem hora que dá uma falhada Mas assim Tem uma galera A maioria E a Li Martins Que era do Rouge Com o JP Que é o esposo dela A maioria assim Pelos sites de fofoca Diz que a Mari e o Matheus É o casal mais forte Né? Pra levar É E tá indo bem O Power Club Tá indo bem De Bop De Twitter Tá Tudo que eu tô vendo Tá super bem Inclusive essa semana É uma semana Só de ao vivo Porque é a última semana E vice-líder Em vários momentos Já chegou a bater a Globo Em primeiro lugar Lá naquele Acaba quando? É a última semana? Acaba sexta-feira? Isso Caramba Eu vou ver então Essa semana É de terça-feira Eu tava vendo Alguns capítulos Com a minha filha Mas Essa pandemia Cara Esse momento esquisito Aí você sai Você fica em casa Aí você vê Netflix Vai ver as As séries Enfim E eu comecei a trabalhar Fortemente Semana passada Agora cara Eu fiz show terça Quarta Quinta Sexta e sábado Eu tenho acompanhado você Aqui no Insta Você não para Por isso que eu tô tomando Meu esquizinho Hoje ninguém me tira de casa Ele é maravilhoso E fazendo show Mesmo ali Tem um que você ouvi Que você faz Na Vila Valqueira Pra quem é do Rio de Janeiro Sabe bem do que eu tô falando Puts Muito legal Eu tô fazendo Temporada fixa Da Bronx Do Mayer Quarta-feira Galera Quem tiver aí Na área Zona Norte Grajaú Tijuca Cola lá no Mayer Na Brooks Do Mayer E quinta-feira No Xerife No Valqueira Cara Tá um bar As pessoas estão muito carentes Né Bonfim Sim sim As pessoas estão sedentas Pomba Eu fiz um show Há duas semanas atrás Tinha duas mil e poucas pessoas Aqui no Aerotown No Rio de Janeiro Na Ayrton Senna E eu tô vendo assim As pessoas com aquela carinha Assim de Ai Obrigado Pô A gente tava Pô Foi difícil essa temporada Né No fim de Mais de um ano trancado em casa Né Todo mundo trancado Agora que tá começando A vida voltar um pouco ao normal A galera tá doida Pra fazer algo Pra curtir Inclusive A galera O público E os artistas precisam Porque tudo fechado A gente precisa pagar conta Né Não tinha show Não tinha teatro E a galera Os artistas Como é que fazem pra sobreviver Cara A gente ficou um ano e três meses Né Praticamente Sem nada Sem nada Sem nada Principalmente pra galera Do entorno Né Do backstage Os holds Os técnicos Pessoal Equipe de som As produtoras Pô Tive que ajudar Todo mundo Minha turma Cara Eu tenho uma galera aí De oito Nove pessoas Que dependem Do meu negócio Né Cara Então pra mim Foi bem difícil Conseguir ajudá-los E Né Onde eu podia Fizemos lives Como você fez Foi muito legal Conseguir arrecadar Pra eles Pra mim Mas agora Graças a Deus Tudo tá voltando Ao normal Eu não sei No Brasil inteiro Mas aqui no Rio Já tá bombando Já tô com uma agenda Cheiaça aí E as empresas também Me chamando Enfim Tem comercial pra gravar Eu não sei Por que o pessoal Fala que eu tô bem Que eu não pareço Que a idade que eu tenho Só vem gente Querendo que eu faça Produto cosmético É Não sei Vamos nero Então tá Vambora Aproveita Se joga Se o vento Vambora Vambora Olha o pessoal Que é show em São Paulo A roda que é em São Paulo O pessoal tá falando Que no Valquê Ele está top A nossa EGIT Tá falando que No Valquê É minha área Eu nem sabia EGIT Programal hein Porra Pô Tem um outdoor Tem um outdoor gigante Na Na Entendente Magalhães Silvinho Blau Blau Ou se liga Vai lá É do Xerife Oito e meia Nove horas Oito e meia Nove horas Vai lá Se joga Aproveita Curte bastante E agora Silvinho Blau Blau Pra gente Fechar a nossa live Obrigado Eu te falei Que eu tenho compromisso Agora Obrigado Tá bom Desculpa aí Tranquilo Tranquilão Silvinho Blau Blau Se você tem algum Outro projeto Já engarguiado Pra quando Esse momento Todo voltar Normal Todo mundo Fascinado Com a segunda dose Todo mundo Podendo aglomerar A vontade O seu fã Pode esperar Algo Que de novo Que ainda Tá aprontando Guardando Essa etapa Ó galera Então cara Eu tô com umas músicas Muito Muito incríveis Pra lançar Tava esperando Realmente o momento Certo E Enfim Agora é fazer agenda Né cara É shows Pra caramba Vou gravar Esse EP Tô com um empresário Novo Os caras Continuam acreditando No meu trabalho Na minha energia Eu tô muito feliz Com isso Cara Eu já não sou mais criança Mas os caras Me chamam E eu vou Entendeu Então é isso Vou fazer um filme Com o Nuno Léo Maia Com o Márcio Kili Uma rapaziada Muito top Quero voltar Jogar meu futebol Quero ver se a gente Vai à Rússia O pessoal lá Na Rússia Tá chamando a gente Pra fazer um torneio Internacional de artista E é isso cara Tocar Fazer show E Tocar a vida Cara A novidade é palco Meu lugar no palco Subo nesse palco Minha alma vira talco Como um bumbum de bebê De bebê Vagando essa dança Só te dar É isso que eu quero Show Tá em contato Com o meu público Que me cobra muito isso Eu quero te agradecer Mas antes Eu quero te pedir Um favor Silvio Blau Blau Está autorizado Passar essa live No próximo final de semana No programa Live do Bonfim Na tvcarioca.net A live é toda editada Eles colocam imagens Suas Do seu show E coloca lá Para ser exibido Sábado Às 9 horas da noite Autorizado Sim ou não? Como é que é? Troca o seu Troca o Mercedes Pela live do Bonfim Sim Maravilhoso Maravilhoso Silvinho Mais uma vez Muito obrigado Agradecer ao nosso André Luiz de Braganta Que está aqui conosco Niterói está aqui Turma Turma boa Já já estamos aí Niterói Maravilha Silvinho Muito obrigado A gente se fala E muito obrigado A todos vocês Que ficaram aqui comigo Beijo Boa semana Beijo Bonfim Beijo galera Tamo junto Tchau 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 Tchau